19 de maio é o dia do Defensor Público e para celebrar, a Defensoria do Estado de Sergipe está realizando uma exposição no Shopping Jardins. Sérgio estava passando pelo local e resolveu conhecer a exibição e entender o que é a Defensoria Pública. O senhor tem conhecimento do que é a Defensoria Pública de um Estado? Sinceramente não. Depois de conversar com a gente, o Sérgio definitivamente quis entrar para conhecer a mostra, a história da Defensoria Pública, contada através de documentos antigos, medalhas, painéis e entender qual o real papel de um Defensor Público. A Defensoria Pública é uma instituição que vem facilitar o acesso dos necessitados à justiça. Esse acesso é em decorrente daquelas pessoas que não possuem como pagar as custas de um processo e os honorários de um advogado. O Sérgio já conversou com o Defensor Público Geral do Estado de Sergipe e ele vai nos contar agora se ele já entendeu o que é a Defensoria Pública. Sim, claro que entendi. Fiquei as informações e a Defensoria Pública serve para defender aquela pessoa que não tem condições financeiras, no caso de uma partilha, no caso de uma separação e a pessoa não tiver condições de pagar, a gente procura a Defensoria Pública e a Defensoria Pública vai fazer nossa defesa gratuitamente.